Desde que foi criado em 2005, o programa Bolsa Atleta já fez investimentos de mais de 600 milhões de reais. Em 10 anos, foram 17 mil atletas atendidos. Para este ano, as inscrições estão abertas até amanhã. A brasiliense Isabela Vivas começou no boxe olímpico há seis anos. Não tinha grandes pretensões, mas a dedicação no treino já garantiu o bronze no campeonato brasileiro e ainda o apoio do Bolsa Atleta. Além de ajudar você a treinar, você pode ajudar com o ganho da sua família, porque muita gente precisa mesmo dessa bolsa para ajudar a família, com coisas básicas mesmo. O gaúcho Douglas Bastos começou a carreira no voleibol em 2008. Começou a receber o Bolsa Atleta em 2012, quando tinha 17 anos, e desde então conseguiu resultados, que garantiram a renovação todos os anos. Me ajudou com a alimentação, com N tipos de coisas, na época, transporte. Tanto a Isabela, lá em Brasília, quanto o Douglas, aqui em São Paulo, fazem parte dos mais de 17 mil atletas brasileiros que já foram patrocinados desde a criação do Bolsa Atleta em 2005. O investimento ultrapassa a marca de 600 milhões de reais. É o maior programa de patrocínio individual esportivo do mundo e ajuda na formação de atletas de alto rendimento, que representam o país em competições de nível nacional e internacional. Os atletas que querem receber o benefício neste ano devem fazer a inscrição até o dia 7 de abril pelo site do Ministério do Esporte. São seis categorias de bolsas. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico-paralímpico e pódio. Todas estão com inscrições abertas, menos a Bolsa Pódio. A Bolsa Atleta premia, ele beneficia o atleta a partir de um resultado que ele conquistou. Então o programa vem para reconhecer o mérito e reconhecer o esforço, o treinamento, a competição. Enfim, todo o trabalho que o atleta faz é para isso que o programa está aí. Para reconhecer e para incentivar, que ele consiga se manter no esporte, consiga se preparar e se dedicar aos treinamentos e às competições com o mínimo de tranquilidade. Só em 2015 foram atendidos mais de 6 mil atletas nas modalidades olímpicas e paralímpicas. Um investimento que ultrapassou 81 milhões de reais. As ações do governo em todas as áreas de atuação, como esporte, saúde, infraestrutura e meio ambiente, você encontra no Brasil de Resultados. Basta acessar brasil.gov.br barra Brasil de Resultados.